Bom dia a todos os presentes, bom dia a população de Angra do Geis, bom dia vereadores, Xelinho, Seu Branco, Edinho, Mascote, bom dia servidores da casa, população de Angra do Geis. Declaro aberta a trigésima sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2024, da 19ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mascote, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Bom dia a todos, estão presentes no momento o vereador Branco, o vereador Elim de Sindicato, o vereador Edinho Rodrigues, o vereador Charles Neves e o vereador Mascote. Solicito ao segundo secretário ad hoc, o vereador Edinho Rodrigues, que proceda à leitura de um trecho bíblico. E eu peço a todos que fiquem de pé em reverência à palavra do senhor. Senhor presidente, aproveitar o momento, vereador Edinho, depois que V. Exª leia o trecho bíblico, que nós possamos fazer um minuto de silêncio em razão do falecimento do ex-vereador Fábio Macedo. Obrigado, vereador Mascote. Uma notícia que realmente nos pegou de surpresa e nos traz muita tristeza. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores, a todos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Salmo de número 40, versos 1, 2, 3 e 4, diz assim. Esperei com paciência no senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de ludo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. O hino a um nosso Deus, muitos ouvirão e temerão o senhor e confiarão no senhor. Bem-aventurado o homem que põe no senhor sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que desviam para a mentira. O hino a um dos, muitos ouvirão e temerão no senhor. Solicito ao segundo secretário, a DOC e o vereador Adin Rodrigues, que proceda a leitura da ata da 29ª sessão ordinária realizada em 19 de novembro do corrente ano. Ata da 29ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 19ª legislatura realizada no dia 19 de novembro de 2024. Aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2024, no plenário Presidente Benedito Adelino, nesta cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, sob a presidência do excelentíssimo vereador Rubens Rocha de Andrade, às 10h23, teve início a 29ª sessão ordinária do corrente ano. Após cumprimentar os presentes, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da lista de presença na qual estavam os nomes dos seguintes vereadores, Branco, Chapinha, Charles Neves, Dudu do Turismo, Edinho Rodrigues, Elinho do Sindicato, Jorginho Brum, Marquinhos Coelho, Mascote, Rubinho Metalúrgico e Tite Brasil. Na sequência, a sua excelência solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura de um trecho bíblico e da ata da sessão anterior, que foi posta em discussão e em votação, tendo sido aprovada. Após a leitura, o senhor presidente anunciou a entrega de medalha de mérito João Arquimedes da Silva ao senhor Wanderson Adão Bernardo, da medalha honorífica mérito Lopes Trovão, à senhora Rivanilde Eleonora Guedes de Lira, e do título de congratulação ao mérito Dr. Osmar Torres de Castro ao Dr. Silvestre Lopes Bittencourt Cabral, de autoria do vereador Dudu do Turismo, que falou pelas homenagens, assim como os agraciados e os vereadores Chapinha e Rubinho Metalúrgico, dando continuidade à sessão. Sua Excelência solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura das matérias constantes no expediente e, em seguida, passou a chamar os vereadores que fariam o uso da tribuna, ao saber mascote que pediu regime... Regime de urgência para os requerimentos nº 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, barra 2024, bem como votação das matérias em blocos. Etide Brasil, tomando a palavra, o senhor presidente colocou em votação os requerimentos verbais, tendo todos sido aprovados, e depois disso chamou os seus pares à verificação de quórum, que registrou a ausência dos vereadores, Dudu do Turismo, Gabriela e Carneiro, Jane Veiga e Luciana Valverde. Logo após, Sua Excelência solicitou o primeiro secretário que procedesse à leitura das matérias constantes na ordem do dia, dos quais as matérias em discussão única apresentadas e lidas foram todas aprovadas, com exceção do parecer nº 289, de 2024, da Comissão de Justiça, que recebeu o pedido de vista do vereador Chapinha. A solicitação esta votada e aprovada, pela qual o vereador Charles Neves se manifestou, ratificando a posição do autor da matéria. As matérias em primeira discussão lidas foram todas aprovadas, assim como as matérias em segunda discussão, pelas quais não houve oradores. Nada mais havendo a tratar, Sua Excelência deu por encerrada a presente sessão, designando a próxima para o dia 21 de novembro de 2024, às 9 horas, e para constar, foi lavada esta ata que Graciane Caroline Assis Florentina, redatora da Secretaria de Eleição, regidiu, e eu, secretário, subscrevo e assino. Obrigado, vereador Edinho. Vou colocar em votação a ata da sessão anterior. Votação aberta. Aprovada por cinco votos. Vereadora Gabriela Carneiro, V. Exª, vai assumir a presidência. Eu solicito a vereadora Gabriela Carneiro, que adentre ao plenário a senhora Rosane Reis Luiz, para receber moção de aplauso, de autoria, do excelentíssimo vereador Edinho Rodrigues. Com a palavra, cerimonial da casa. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, plenário. Vamos à leitura da moção de hoje. Rosana dos Reis Luiz, mais conhecida como Rose Reis, tem 52 anos e é natural de Angra dos Reis. Cresceu na Ilha da Gipóia até os seis anos, depois se mudou para o continente. Atualmente reside no bairro Japoíba e é mãe de duas filhas. Rose é filha de pescador e sua mãe sempre a incentivou a priorizar a educação. Aos 17 anos, formou-se como professora no Colégio Estadual Arthur Vagras, em 1989. Aos 18 anos, iniciou sua carreira na área da educação infantil, lecionando em escolas municipais, estaduais e particulares, desde a educação infantil até o ensino para jovens e adultos. Em 2008, após muitas batalhas para conciliar trabalho e estudo, formou-se em pedagogia na Universidade Salgado de Oliveira, em Niterói. Em 2010, deixou as salas de aula para aceitar um novo desafio, como assessora parlamentar, atuando como chefe de cabinete na Câmara Municipal de Angra dos Reis. Em seguida, trabalhou como supervisora no projeto Esporte RJ, da Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro. Atualmente, Rose é coordenadora técnica na área administrativa social da Prefeitura Municipal de Angra, nos centros de especialidades médicas, incluindo o AMI Japoíba. Nesta função, encontrou sua vocação em ajudar a população de sua cidade, cultivando o respeito e o acolhimento. Por esta razão, esta Casa Legislativa aprovou moção de aplausos de autoria do vereador Edinho Rodrigues à senhora Rosane dos Reis Luiz. Uma salva de palmas. Vereador Edinho Rodrigues, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, muito bom dia. O Jorge brincou aqui que a Rose recebeu mais uma homenagem. Mas isso é interessante, Jorge. Nós sabemos que o cocanhar de Aquiles para o governo é a Secretaria de Saúde. O que faz o diferencial é o atendimento. E isso a Rose tem demonstrado ao longo dos anos que tem trabalhado, que o atendimento gera a satisfação da pessoa que é atendida. Muitas das vezes a pessoa chega em um posto de saúde e quer somente conversar. Quer conversar, quer falar. A humanidade faz total diferença. E a Rose tem sido esse profissional que tem feito essa diferença entre outros tantos. a Rose tem sido destacado e é com muito carinho, muita satisfação. Sou mais um vereador que está te homenageando. Isso é sinal que realmente, realmente você faz um trabalho e você é merecedora de mais uma homenagem dessa. Deus abençoe. Com a palavra homenageada de hoje, Rose Reis. Bom dia a todos e a todos, meus amigos, colegas de trabalho, de algumas outras secretarias. Com muita gratidão que hoje estou aqui mais uma vez recebendo a quarta moção de aplausos. Então, fecho o meu alegado no governo Fernando Jordão com chave de ouro. Então, nem tudo na saúde, como alguns falam, não está bem. E eu, assim, sou muito grata à minha equipe, porque sozinha nós não fazemos nada. Então, a equipe do AMI Japoíba é uma eterna gratidão. Fui homenageada desde 2021, desde 2023, 2024. Já estou no quarto mandato, na sua frente ainda, Jorge. Mas, então, assim, é muito bom, porque eu também já fui funcionária da casa aqui, fui assessora, fui chefe de gabinete, com grandes passagem na minha vida, e eu só tenho a agradecer. Antes era a SEMJ Apuíba, hoje AMI Japoíba, que é a ambulatorial, médico de especialidade. E lá, o grande, igual o vereador Edinho está falando, o diferencial é a palavra acolhimento. O acolhimento faz a diferença na saúde. Eu acho que em qualquer secretaria, mas principalmente na saúde, como ele falou, que às vezes o paciente vai, não com o intuito de ser consultado, mas com o intuito de só conversar, falar uma informação, é tudo hoje na vida de um paciente. Tudo, ele não fica como pingue-pongue, como aquela bolinha de pingue-pongue para lá e para cá. E lá nós procuramos, tanto no centro odontológico, hoje tem a doutora Camila aqui representando, tem a Elisandra, e lá nós fazemos isso. Esse é o diferencial do AMI Japoíba. Não é só a Rose, é todos. Então, uma equipe que trabalha em pló, do melhor para o cidadão em relacionado à saúde, porque ele já chega lá com uma enfermidade. Então, ele quer apenas uma palavra, um carinho, porque a gente, às vezes, não está só doente fisicamente, mas mentalmente também. Eu agradeço imensamente, Edinho. Muito obrigado mesmo. Estou fechando com chave de ouro a minha equipe AMI Japoíba. E também agradeço ao governo Fernando Jordão. E não deixando de falar da minha amiga deputada, Célia Jordão, que foi a que me deu essa oportunidade. Muito obrigada e um bom dia. Vereador Dudu do Turismo. Parabenizar o vereador Edinho. Como o Jorge coloca, uma brincadeira com carinho, mas a Rose, lá no SEM, ela é ímpar. Ela não mede nenhum tipo de sacrifício, não só no atendimento, Edinho, quando você fala que a pessoa chega lá, às vezes, e eu canso de falar isso aqui na tribuna, que, às vezes, as pessoas não vão lá porque estão passando mal, mas sim para ouvir uma palavra amiga, que, às vezes, não tem dentro de casa. Está passando por um momento difícil dentro de casa. Ela finge a ir ao posto para ouvir e desabafar. E os eventos que a Rose faz, como fez agora, do Outubro Rosa, que sempre liga para os vereadores pedindo apoio, ela não pede para ela. Isso que é o mais importante, Rose. Eu nunca recebi uma ligação sua pedindo nada pessoal. Sempre pedindo para o posto uma ajuda, qualquer que seja ela, para cada vez mais atender melhor. Parabéns, acertadíssima, Edinho, que ela volte aqui várias vezes para receber a moção merecida. Parabéns, vereador, e parabéns, Rose. Mais alguém? Só para consolidar aqui o que os vereadores Edinho e Dudu acabaram de dizer. Números são importantes, sim. Quantas pessoas foram atendidas, comparar um ano com outro, Máquinas também são importantes para você fazer um exame melhor, etc. Mas, se não tiver o amor ao que faz, o respeito pela pessoa que está na sua frente, você pode ter o melhor hospital em termos de máquina que não vai funcionar. Não vai. Às vezes, você vê uma pessoa no HGJ, por exemplo, vereador Aninho, ali rodando, sabe, tonto, sem saber aonde é, aonde busca uma informação, até que chega aquela pessoa, poxa, o senhor está precisando de quê? A senhora está precisando de quê? Eu vou lhe encaminhar. Não é fazer pela pessoa, não, não é dar jeitinho, não. É colocar a pessoa com segurança e dizer, é aqui nesse setor que vai resolver o seu problema. Então, estamos aumentando a questão da oncologia, vai vir aí o Hospital do Olho, graças a Deus, mas ainda digo, vereador Aninho, V. Exª, que já vai para o quarto mandato, o que faz a diferença ainda são as pessoas. Tem que gostar de gente, senão não vai funcionar. Muito obrigado, parabéns, Edinho, parabéns, Rose. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 Solicita ao primeiro secretário, vereador mascote, que proceda à leitura das matérias constantes no expediente do dia. É verdade. Olha essa moção do aplauso do Edinho para a Rose. Isso aí tem alguma coisa aí. É só homenagem para um membro do governo. Tem alguma coisa... Olha, Edinho, você não dá... Mas está bom. Matérias do vereador branco. Desculpa. Primeiro, leitura do expediente. Mensagem 056. Projeto de Lei 064. Projeto de Lei Ujada Mensagem 056. de Autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei nº 2.226, de 28 de setembro de 2009, e da outras providências. Projeto de Lei 103, da Mesa Diretora, altera a tabela de vencimento dos cargos de assessor parlamentar da Câmara Municipal de Inglaterra, ao jeito constante do anexo primeiro da Lei nº 3.356, de 2015, alterada pela Lei nº 3.947, barra 2021, alterada pela Lei nº 4.266, barra 2023, e da outras providências. Matérias do vereador branco. Indicação 3406. Indicando ao Prefeito Municipal a construção de uma calçada em ambos os lados de toda a extensão da Travessa Santa Cecília, na região da Itinga, com início na Rua Bahia, no bairro Bracui. Indicação 3407. Indicando ao Prefeito Municipal um estudo de viabilidade técnica para instalação de redutores de velocidade quebra-molas na Rua Maranhão, situada na região da Itinga, no bairro Bracui. Indicação 3408. Indicando ao Prefeito Municipal um estudo de viabilidade técnica para instalação de redutores de velocidade quebra-molas na Travessa Ceará, situada na região da Itinga, no bairro Bracui. Matérias do vereador Chapinha. Indicação 3476. Indicando ao Prefeito Municipal a colocação de uma caçamba de lixo na Rua do Chafariz, em frente ao recanto dos pescadores, no bairro Garatucaia. Indicação 3477. Indicando ao Prefeito Municipal operação tapa-buraco na Rua Marquês do Maranhão, local onde o ônibus faz o retorno, próximo ao GDV, no bairro Jacuacanga. Indicação 3478. Indicando ao Prefeito Municipal a troca da tampa da galeria Pluvial no calçadão Neuci Bittencú Cabral, na Rua Coronel Carvalho, no bairro do Centro. Matérias do vereador Charlles Neves. Requerimento 460. Solicitando à mesa diretora que seja ficado sua ausência na sessão ordinária dia 14 de novembro de 2024. Indicação 3409. Indicando ao Prefeito Municipal a aquisição de uma ambulância tipo UTI móvel, ambulância tipo D para atender o bairro Caputera 1 e 2 e que tenha como base o posto de saúde municipal do bairro Caputera 1. Indicação 3410. Indicando ao Prefeito Municipal o envio de um projeto de lei para instituir o Programa Estadual de Integração na Segurança Bombeiro Militar no município de Angra do Reis. Indicação 3411. Indicando ao Prefeito Municipal a construção de um banco municipal de materiais ortopédicos no município de Angra do Reis. Indicação 3454. Indicando ao Prefeito Municipal análise e revisão do plano de investimentos para 2024 com vistas a redimensionar recursos para o SAI, com o objetivo de fazer frentes aos desafios de mais captação, tratamento e distribuição de água e o recolhimento, tratamento e destinação correta do esgoto em nossa cidade. Matérias do vereador Dudu do Turismo. Moção de aplausos 155. Solicitando à Mesa Diretora que seja votada a moção de aplausos para a Escola de Vela do Angra do Reis Marina Club. Indicação 3399. Indicando ao Prefeito Municipal atendimento prioritário no boletim de atendimento médico BAM para mulheres vítimas de violência no Hospital e Maternidade em Angra do Reis, Agamar, localizado na Rua do Tocoutinho, no bairro do Centro. Indicação 3400. Indicando ao Prefeito Municipal o boletim de atendimento médico BAM para mulheres vítimas de violência no Hospital Municipal de Japoíba, localizado na Rua Japoranga, no bairro de Japoíba. Indicação 3401. Indicando ao Prefeito Municipal a aquisição de um ar-condicionado para a Farmácia de Estratégia de Saúde da Família, Cantagalo, localizada na Estrada Cantagalo, no bairro de Cantagalo. Indicação 3402. Indicando ao Prefeito Municipal a instalação de pontos de coleta específicos para bitucas de cigarros na Praia da Enseada, localizada na Estrada Vereador Medido de Lino, no bairro de Enseada. Indicação 3403. Indicando ao Prefeito Municipal a instalação de pontos de coleta específicos para bituca de cigarros na Praia do Tanguá, localizada na Estrada Vereador Medido de Lino, no bairro de Tanguá. Matérias do vereador Edinho Rodrigues. Indicação 3412. Indicando ao Prefeito Municipal a instalação de uma lixeira container na Rua da Cascata, em frente à oficina do Max, e próximo ao número 50, no bairro da Monsuaba. Indicação 3413. Indicando ao Prefeito Municipal a instalação de guarda-corpo e concretagem da calçada do córrego que margeia a Rua Mário Natalino, no Jordão, próximo ao número 357, no bairro da Monsuaba. Indicação 3414. Indicando ao Prefeito Municipal a instalação de rede pública de internet, sem fio, wi-fi, com acesso livre para toda a população na Praça da Rua Teófilo Massage, no bairro Parque das Palmeiras. Matérias do vereador Elinho Rodrigues. Elinho do Sindicato, desculpa. Indicação 3167. Indicando ao Prefeito Municipal a instalação de câmeras nas salas em toda a extensão do CMEI professora Deise Maria da Silva Vieira, situado na Travessa Nova Iguaçu, no bairro de Apuíba. Indicação 3174. Indicando ao Prefeito Municipal a instalação de câmeras nas salas em toda a extensão do CMEI Parque Mambucaba II, situado na Rua Dolor Barreto, no bairro Parque Mambucaba. Matérias da vereadora Jane Veiga. Indicação 2412. Indicando ao Prefeito Municipal que interceda junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Correios pela destinação de CEP para a Rua Peroba, no bairro Gambouro do Belém. Indicação 3474. Indicando ao Prefeito Municipal que interceda junto à Secretaria de Educação, Juventude e Inovação para que seja implementada a educação de jovens e adultos que aoeja na Escola Municipal Câmara Torres, situada no Condomínio Porto Galo, localizada na rodovia Procurador Haroldo Fernandes Duarte, no bairro Porto Galo. Indicação 3475. Indicando ao Prefeito Municipal que interceda junto a órgãos competentes para que seja criado o Programa Transformador para atender os municípios que são acometidos por dor crônica ocasionadas por diversos tipos de doenças no município de Angra do Reis. Matérias da vereadora Jardim Brum. Indicação 131. Indicando ao Prefeito Municipal a troca da tampa dos bueiros instalados em toda a extensão da Rua Manuel Lúcio, no bairro Boa Vista. Indicação 4120. Indicando ao Prefeito Municipal a instalação de um guarda-corpo na cabeceira da galeria localizada na Avenida Scaravelas, ao lado do bairro do Sr. Fernando, na região da Santa Rita II, no bairro Santa Rita do Bracuí. Indicação 4121. Indicando ao Prefeito Municipal a instalação de um bebedouro nas dependências do Campo de Areia, localizado na Avenida Beira Mar, na região da Santa Rita II, no bairro Santa Rita do Bracuí. Indicação 4133. Indicando ao Prefeito Municipal a realização de parceria com a empresa de telecomunicação com o objetivo de criar pontos de Wi-Fi para atualização do sistema GPS em áreas em que não haja sinal de dados de telefonia no bairro Sertãozinho do Frade. Indicação 4221. Indicando ao Prefeito Municipal a reconstrução do bueiro instalado na Rua Piraí, próximo ao Mercadinho Vitória, do bairro em cruz da Enseada. Matérias do vereador Marquinhos Coelho, requerimento 462. Solicitando na mesa do diretor que seja indicado sua ausência na sessão ordinária dia 14 de novembro de 2024. Indicação 3397. Indicando ao Prefeito Municipal um estudo de viabilidade técnica para despoluição da praia da Enseada, localizada na estrada do vereador Benedito Delino, no bairro da Enseada. Matérias do vereador mascote, requerimento 434. Solicitando na mesa do diretor que seja indicado sua ausência na sessão ordinária dia 19 de setembro de 2024. Requerimento 435. Solicitando na mesa do diretor que seja indicado sua ausência na sessão ordinária dia 10 de outubro de 2024. Indicação 3135. Indicando ao Prefeito Municipal a contratação de um fonoaudiólogo para atender os alunos da rede municipal de ensino. Indicação 3156. Indicando ao Prefeito Municipal a implantação de ensino integral na escola municipal Zita de Oliveira Soares, localizada na travessa Manoel Carneiro, no bairro Sapientuba 3. Indicação 3158. Indicando ao Prefeito Municipal a construção de um muro de contenção na rua 11 de junho, próximo ao número 519, e ao prédio da Marinha, na rua Sem Saída, ao lado do Pedrão, no bairro de São Bento. Matéria de vereadora Tite Brasil. Moção de aplausos 156. Solicitando à mesa diretora que seja votada a moção de aplausos aos alunos profissionais da unidade de trabalho diferenciado, altas habilidades ou superdotação. Indicação 6365. Indicando ao Prefeito Municipal a designação de uma área de estacionamento para motorhome com pontos de luz e de água potável em local a ser escolhido pelo Executivo no bairro da Enseada. Indicação 6890. Indicando ao Prefeito Municipal a construção de um muro de contenção no terreno localizado após o imóvel de número 412, da rua Coimbebe, no bairro do Frade. Indicação 6978. Indicando ao Prefeito Municipal a disponibilização de vigilantes no horário noturno para a Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Rezec, situado na rua Boa Esperança, no bairro do Frade. Indicação 3404. Indicando ao Prefeito Municipal a implantação de um cadastro de pacientes com fibromialgia, um censo online no município de Angra dos Reis. Indicação 3405. Indicando ao Prefeito Municipal, Obras de Complementação do Meio Fio até o final da Rua da Caixa d'Água, após Assembleia de Deus do Ministério Sul Fluminense, no bairro da Santa Rita do Braco do Rio. Senhor Presidente, essas matérias te constam no expediente. Obrigado, vereador Mascotti. Terminada a leitura do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Dudu do Turismo. Senhor Presidente, Senhor Presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, público e plenário aqui presentes, servidores da casa, gostaria de pedir regime de urgência especial na mensagem 56 barra 2024 e no projeto de lei 103 barra 2024. Só esses, mais algum é. Obrigado. Antes de entrar aqui nas minhas indicações, que já foram lidas rapidamente, quero agradecer aqui o pessoal da saúde, que atenderam essa indicação, que eu já tinha feito um ofício e está sendo lida hoje, que já está sendo instalados ar-condicionados na farmácia, no novo posto de saúde, lá no bairro do Cantagalo. A Danúbia não chegou ainda, mas está aqui o líder do governo, que é o Elinho, vereador. O pessoal do Cantagalo tem cobrado muito a obra do campo. A empresa que está fazendo aquela obra do campo do Cantagalo, lá vereador, se puder cobrar o governo, saber o que está acontecendo. Os moradores já pegaram a trave, instalaram de novo e eles não terminam aquela obra, que é a colocação daquela proteção lá no campo do Cantagalo. O bairro do Cantagalo, a única área de lazer que tem é o campo lá em cima. Na rodovia não tem nenhuma área de lazer. Onde era o campo da praia, o proprietário do terreno pegou o terreno, tirou a iluminação, porque é particular. E os moradores estão cobrando muito lá no bairro do Cantagalo. E, pessoal, os moradores têm me ligado que não termina aquela obra. Eu tinha falado com o Vitor, que ainda era secretário de esporte, que ia cobrar a empresa. E os moradores revoltados colocaram as balizas no lugar e estão jogando bola e a obra não termina. Então, colocaram a iluminação, ficou perfeita, mas a proteção lá da quadra, porque tem um rio que passa atrás, mato para tudo quanto é lado, quando estão jogando bola sem aquela proteção, muitas vezes acaba o jogo porque perde duas, três bolas e não consegue buscar. Então, gostaria de pedir para dar uma olhada com carinho a respeito dessa obra lá do Cantagalo. E o vereador Charles falou aqui da saúde. A gente tem cobrado muito essa área. Eu tenho falado diversas vezes com a Mariana. E a gente tem pedido uma agilidade melhor lá no HMJ, porque a gente tem ouvido muito pedido de moradores ligando para falar do HMJ. O HMJ, o nosso hospital, ele é referência na Costa Verde. Ele atende Paraty, ele atende Mangaratiba. Muitos moradores de Rio, claro, descem para vir até o HMJ, porque o nosso hospital é referência. Mas a gente precisa ter uma humanização melhor no HMJ. A gente precisa ter um atendimento, aquelas pessoas às vezes que ficam ali sentadas por horas esperando atendimento. Alguém ali com colete, posso ajudar? Posso adiantar? O que eu posso fazer? Que muitas dessas pessoas ficam sentadas ali horas esperando a vez. Lógico, o hospital está lotado, tem que ser atendimento. Mas a gente precisa ter um atendimento ali de humanização, de dar atenção para aquela pessoa, oferecer uma água, oferecer uma atenção para aquelas pessoas que ficam ali naquela recepção já, às vezes por horas. E a gente precisa ter uma maneira de pensar, uma maneira que atenda melhor aquelas pessoas que estão ali no HMJ. Quero aqui pedir regime de urgência na moção 155-2024 e regime de urgência no 434, 435 e 436 também nessa emenda. Emenda? Requerimento. No requerimento 434, requerimento 435 e requerimento 436-2024. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde, bom dia ainda a todos. O vereador Dudu ocupa a presidência, por gentileza. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Charles Neves. Bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa Legislativa. Bom dia, senhores vereadores, população de Angra. vereador Dudu. O vereador Edinho, hoje, trouxe aqui uma homenagem a uma pessoa que a gente conhece o estilo de trabalho. O HMJ, ele foi pensado para ser um hospital de portas fechadas. O que significa isso? É um hospital que ele ia cuidar das questões de média e alta complexidade. Cirurgias, ortopédicas, a oncologia, um AVC, infarto, que vem aí o centro de hemodinâmica também, uma novidade já falada pelo nosso futuro prefeito. Mas o que está acontecendo? Você, chapinha, por exemplo, o filho chega em casa da Brasfels e diz assim, o pai fala assim, meu filho, eu estou sentindo dor, uma dor abdominal desde cedo. Eu preciso ir ao médico. Naturalmente, essa pessoa ia para onde? Para o SPA. Esse é o caminho natural. Mas as pessoas não estão querendo ir para o SPA. Elas estão indo direto para o HMJ sobre o argumento de que no HMJ vai demorar, mas vai ser atendido. E aí você vai no HMJ, que deveria ser o hospital de portas fechadas, e está fazendo o atendimento também de onde é a atenção primária ali, que é o SPA. O que eu peço, e continuo insistindo, dessa atual administração e da próxima administração, é um olhar melhor justamente nos ESFs e nos SPAs, para que possamos melhorar esse fluxo de atendimento e diminuir a busca pelo HMJ em problemas que poderiam ser solucionados nos ESFs e nos SPAs. Porque a saúde, ela é um conjunto de ações que não é criado em Angra. É um modelo do Sistema Único de Saúde. Há muito tempo atrás, você ia nos postos de saúde e queria se consultar com um cardiologista e marcava a sua consulta. Depois mudou. Você passava por um clínico para o clínico te avaliar. Agora já mudou de novo. São as estratégias de saúde da família, onde você é atendido pelo médico da família, acompanhado pela enfermeira, e a partir daí é que vai criando a sua vinculação ali com a ESF e começa a ter o acompanhamento. Mas, em alguns locais, não estou generalizando, os SPAs têm apresentado algumas falhas no atendimento. É exatamente aí que precisamos fazer algumas correções. Já aproveitando a presença da minha amiga Danúbia, já vou passar uma demanda para você sobre o atendimento odontológico ali no ESF do Camorim. Me parece que um dentista entrou em férias, direito dele, todos os trabalhadores têm direito a férias. O outro dentista, me parece que saiu de licença médica e não pode ficar a comunidade do Camorim, de mais de 6 mil pessoas, sem o atendimento odontológico, porque tem lá a cadeira e os equipamentos necessários para fazer o atendimento. Mesmo que seja um dia de plantão só, não tem problema até que o dentista volte de férias e de licença. Para finalizar, seu presidente, um dos grandes questionamentos de 2024, principalmente na fase eleitoral, foi a questão da água. Quando as pessoas perguntam assim, vereador Charles, quais são as suas prioridades para o próximo mandato? Educação, saúde, saneamento, água, empregabilidade e esporte. São as áreas que o vereador vai procurar trabalhar e ter uma atenção maior. E eu gostaria também que essas áreas também fossem prioridade para o nosso próximo governo. por isso que eu estou apresentando aqui a indicação 3.454 de 2024, indicando ao prefeito a análise e revisão do plano de investimento para 2025, com vistas a redimensionar recursos para o SAI, com o objetivo de fazer frente aos desafios de mais captação, tratamento e distribuição de água e o recolhimento, tratamento e destinação correta do esgoto de nossa cidade. Angra do Geis não pode hoje ter apenas 45% do esgoto tratado, nós temos que melhorar isso. E a água, eu nem sou muito a favor da grande estação de tratamento de água que estão sendo pensadas no Rio Bracuí. Eu acho que nós temos bairros aqui com uma capacidade de captação de água muito boa, Caputera é um deles, o próprio Camorim é outro, Amon Suabe é outro, Garatucay é outro, que você poderia fazer pequenos investimentos, criar pequenas estações de captação, tratamento e distribuição de água para aquela população daquele bairro, deixando aqui a banqueta para cuidar especificamente da grande Japoíba e dos morros do centro da cidade. Eu acho que seria um investimento mais inteligente do que você gastar um volume grande de dinheiro para fazer uma grande estação de tratamento longe daqui, até porque nós precisamos lembrar que para trazer a água de lá para cá também vai ter muito custo. Então é isso, é cuidar da água, cuidar do esgoto, porque cuidando da água, cuidando do esgoto, embora sejam obras que ficam enterradas, eu acho que isso dá uma grande contribuição para a saúde da nossa população, porque ficar sem água e também morar em locais com esgoto a céu aberto é realmente muito complicado, principalmente em nossa cidade, que tem ou pode ter um volume de investimento maior nessas áreas. Sr. Presidente, muito obrigado, muito obrigado a todos pela atenção. Retorna a presidência para o vereador Charlles Neves. Mais algum vereador vai fazer uso da palavra? Não havendo mais oradores pelo expediente, colocarei em discussão e em votação os requerimentos verbais que solicitaram regime de urgência. Presidente, que todas as matérias que foram lidas possam todas ser votadas em bloco. Vamos colocar em discussão e em votação o requerimento verbal do vereador Mascote. Pessoal, votação aberta aí para o pedido de votação em bloco. Verador Chapinha, Dudu, do Turismo, Edinho Rodrigues também não está, né? Aqui. Aprovado por dez votos. Em discussão única, o requerimento verbal de autoria do vereador Dudu do Turismo, que solicitou regime de urgência especial para a mensagem número 056. Colocar em discussão e em votação o requerimento verbal da hora lida pelo vereador Mascote. Em discussão e em votação. Votação aberta. Votação aberta. Votação aberta. Vereador, vereadora Tite Brasil, vereadora Luciana Valmir. Vereador Marquinhos, foi ele. Aprovado por 10 votos. Em discussão única, o requerimento verbal do vereador Dudu Turismo, que solicitou o reino de urgência especial para o projeto de lei de número 103. Colocar em discussão, em votação, o requerimento hora lido pelo primeiro secretário, em discussão, em votação, votação aberta. Vamos votar, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Aprovado por 10 votos. Em discussão única, o requerimento verbal do vereador Dudu Turismo, que solicitou o reino de urgência para a moção de aplausos 155, e para os requerimentos 434, 435 e 460. Colocar em discussão, em votação, os requerimentos hora lido pelo primeiro secretário, em discussão, em votação, votação aberta. Aprovado por 10 votos. Vamos paralisar a sessão por cinco minutos para a elaboração de parecer. Retornando à sessão, vamos fazer a recomposição de quórum. Vereadores, recomposição de quórum. Vereador Dudu do Turismo, Jorginho Brum. Foi, Charles. Solicito ao primeiro secretário que proceda às leituras das matérias constantes na ordem do dia a serem colocadas em discussão e em votação. Em primeira discussão, parecer 307 da Comissão de Justiça e parecer 41 da Comissão de Finanças, opinando pela aprovação do projeto de lei 064, objeto da mensagem 056, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei de número 2.226, de 28 de setembro de setembro de 2009 e da outras providências. Vamos colocar em discussão e em votação os pareceres choralidos pelo primeiro secretário. Presidente, bom dia. Gostaria de falar um pouquinho sobre essa matéria. Com a palavra, a vereadora Luciana Valverde. Vou falar aqui mesmo. Eu estou vendo aqui que desvincula as receitas do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Só que isso tem que ser apresentado também no Conselho. E eu não estou vendo aqui a manifestação do Conselho. Vou me abster da matéria por essa razão. Que fique registrado em ato a colocação da vereadora Luciana Valverde. Em discussão, em votação, votação aberta. Pareceres aprovados por 11 votos e uma abstenção da vereadora Luciana Valverde. Em primeira discussão, parecer 306 da Comissão de Justiça e parecer 040 da Comissão de Finanças, opinando pela aprovação do projeto de lei 103 de autoria da mesa diretora, que altera a tabela de vencimento dos cargos de assessor parlamentar da Câmara Municipal de Ingrados Reis, constante do anexo primeiro da lei de número 3.356, barra 2015, alterado pela lei de número 3.947, barra 2021, alterada pela lei de número 4.266, barra 2023 e da Outras Providências. Vamos colocar em discussão e votação os pareceres lidos pelo primeiro secretário. Em discussão, em votação, votação aberta. Vereador Edinho Rodrigues e vereadora Gabriela Carneiro. Aprovado por 12 votos. Em discussão única, a moção de aplauso 155 do vereador Dudu Turismo, solicitando à mesa diretora que seja votada a moção de apascola de vela de Angra dos Reis do Marina Clube. Requerimento 434, vereador Mascote, solicitando à mesa diretora, que seja justificado sua ausência na semana de 19 de setembro de 2024. Requerimento 435, vereador Mascote, solicitando à mesa diretora que seja justificado sua ausência na semana de 10 de outubro de 2024. Colocar em discussão, em votação, as matérias lidas pelo primeiro secretário. em discussão, em votação, votação aberta. Vamos votar, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Vereador Dudu do Turismo. Aprovado por 12 votos. Em discussão única, o requerimento 460 do vereador Charles Neves, solicitando à mesa diretora que seja justificado sua ausência na semana de 14 de novembro de 2024. Pelo vereador Charles Neves, está presidindo a sessão. Em discussão, em votação. Em votação. Luciana, Marquinhos, Dudu e Edim. Chapinha. Dudu. Dudu. Aprovado por 11 votos. Em discussão única, requerimento 438 do vereador Gabriela Carneiro, solicitando à mesa diretora que seja justificado sua ausência na sessão de unidade dia 15 de outubro de 2024. Requerimento 439 da vereadora Gabriela Carneiro, solicitando à mesa diretora que seja justificado sua ausência na sessão de unidade dia 17 de outubro de 2024. Requerimento 440 da vereadora Gabriela Carneiro, solicitando à mesa diretora que seja justificado sua ausência na sessão de unidade dia 22 de outubro de 2024. Requerimento 441 da vereadora Gabriela Carneiro, solicitando à mesa diretora que seja justificado sua ausência na sessão de unidade dia 31 de outubro de 2024. Requerimento 442 da vereadora Gabriela Carneiro, solicitando à mesa diretora que seja justificado sua ausência na sessão de unidade dia 29 de outubro de 2024. Requerimento 443 da vereadora Luciana Valverde, solicitando à mesa diretora que seja justificado sua ausência na sessão de unidade dia 17 de novembro de 2024. Requerimento 444, da vereadora Luciana Valverde. Senhoras e senhores da mesa, diretora do César de Castro, sua ausência. Senhora do dia 12 de novembro de 2024. Requerimento 446, da vereadora Gabriela Carneiro. Senhoras e senhores da mesa, diretora do César de Castro, sua ausência. Senhora do dia 7 de novembro de 2024. Colocar em discussão, em votação, as matérias lidas pelo primeiro secretário. Em discussão, em votação, votação aberta. Jorginho e Dudu. Marquinho Coelho. Aprovado por 11 votos. Em primeira discussão, parecer 293 da Comissão de Justiça e parecer 039 da Comissão de Finanças, opinando pela aprovação do projeto de lei 063, objeto da mensagem 055, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da estrutura da administração direta do município de Angra do Geis. Colocar em discussão, em votação, os pareceres lidos pelo primeiro secretário. Em discussão, com a palavra, a vereadora Luciana Valverde. Presidente, novamente eu vou fazer uma interrupção aqui na matéria. Ela esteve em pauta para a leitura, eu acho que foi na sessão, foi? Dia 14, se eu não me estou enganada. E eu questionei até mesmo, ela está em pauta complementar, e não disponibilizada no sistema da Câmara, para que a gente pudesse ciência e ler também. E, quando veio agora para a votação, eu também não participei da votação dela dentro da comissão. Então, assim, durante... Eu sempre tive posição, vocês todos sabem aqui, e durante oito anos, eu sempre vi brigando para que as coisas fossem de forma claras e respeitosas perante a Câmara Municipal. E eu tenho visto muitas coisas acontecerem, e a votação da matéria nem ocorreu. Por dessa forma, presidente, eu gostaria de ter vista, mas, para não atrapalhar o nosso líder de governo, a quem eu tenho muito respeito, que é o Elin, eu não vou pedir vista, mas eu vou me abster, vou pedir para ver o projeto, e, na próxima sessão, eu vou trazer a pontuação, inclusive, se eu tiver que arruir a anuidade dela, porque eu não aprovei na comissão. Mas a senhora também, vereadora, caso queira, a senhora pode apresentar o voto em separado ainda hoje, a V. Exª pretende? Sim, só que ontem, eu fui a matéria na pauta ontem, entendeu? O que está acontecendo? As matérias em si, elas podem até ser inclusas. Quando elas não estão em pauta normal, em pauta complementar, elas não estão ficando disponíveis. Então, a gente não vê. Eu só tive acesso ao anexo ontem. Entendeu? Então, assim, eu vou me abster, não vou aprovar, e, caso eu concorde, na próxima eu aprovo. Está bom? Ok, vereadora, que faça também constar em atas as declarações da vereadora Luciana Valverde. Votação aberta. Chapinha e Dudu do Turismo. Aprovado por 11 votos e uma abstenção da vereadora Luciana Valverde. Em primeira discussão, o parecer 291 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto do decreto legislativo 054, de autoria do vereador Jane Veiga, que dispõe sobre a concessão da medalha Francisco de Assis, a senhora Assocena Mendes Vieira. Ainda em primeira discussão, o parecer 295 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto do decreto legislativo 090, de autoria do vereador Adin Rodrigues, que dispõe sobre a concessão da medalha de honra ao mérito bispo Daniel Fonseca Malafaia, ao bispo e doutor Samuel Ferreira, parecer 296 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto da declaração 091, de autoria do vereador Atite Brasil, que dispõe sobre a concessão da medalha do mérito Brasil do rei da senhora Graciana Carina Pacheco Antunes, parecer 297 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 092, de autoria da vereadora Atite Brasil, que dispõe sobre a concessão da medalha Maren Salomão, a senhora Renate Weber Vieira, parecer 298 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 093, de autoria da vereadora Atite Brasil, que dispõe sobre a concessão de medalha de honra ao mérito bispo Daniel Fonseca Malafaia, ao Frei João Paulo Pereira Moraes. colocar em votação, discussão e votação as matérias lidas pelo primeiro secretário, em discussão, em votação, votação aberta. Marcos Coelho. Aprovado por 12 votos. Em segunda discussão, o parecer 260 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 079, de autoria da vereadora Jane Veiga, que denomina a rua Maria Cândida Meira Sala de Lais, situada no Hospital Maternidade em Grado de Reis, Agamar, bairro no centro, primeiro distrito de Grado de Reis. Colocar discussão em votação, matéria lida pelo primeiro secretário, em discussão, em votação, votação aberta. Obrigado, Alex. Valeu. Obrigado. Aprovado por 12 votos. Ainda em segunda discussão, o parecer 266 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei 042, de autoria da vereadora Jane Veiga, que denomina a rua Pedro Teixeira Nepomuceno, o logradouro público localizado no bairro Caputera 2, primeiro distrito do município de Ingrado de Reis. Colocar em discussão, em votação, a matéria lida pelo primeiro secretário, em discussão, em votação, votação aberta. Aprovada por 12 votos. Ainda em segunda discussão, o parecer 277 da Comissão de Justiça, e o parecer 038 da Comissão de Finanças, opinando pela aprovação do projeto de lei 084, de autoria do vereador Chapinha, que institui o programa municipal de qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho, e autoriza a concessão de incentivos e benefícios à geração de empregos no município. Colocar em discussão, em votação, matéria lida pelo primeiro secretário, em discussão, em votação, votação aberta. Vereadora Jane Veiga, por gentileza. Aprovado por 12 votos. Ainda em segunda discussão, o parecer 281 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 088, de autoria do vereador Edinho Rodrigues, que dispõe, sobre a concessão da medalha de mérito educacional professor Júlio César Laranjeira, senhora Edna Márcia Ferreira Laércio, o parecer 284 da Comissão de Justiça, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo 089, de autoria do vereador Edinho Rodrigues, que dispõe, sobre a concessão do título, de congratulação do mérito do doutor Omar Torres de Castro, ao doutor Vinícius Teixeira Jerônimo. Colocar em discussão e votação as matérias lidas pelo primeiro secretário, em discussão, em votação, votação aberta. Jorginho Brum, Marcos Coelho, Chapinha. Aprovado por 12 votos. Senhor presidente, o que consta na ordem do dia. Algum dos senhores vereadores fará uso em explicação pessoal? Sendo assim, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 26 de novembro do corrente ano, às 9 horas, no plenário, presidente Benedito Adelino. Um bom dia a todos mais uma vez, e que Deus abençoe. e que Deus abençoe. Música E aí